O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Terêncio Lima com a avenida Mariome de Melo, onde felizmente um jovem de 23 anos perdeu a vida. Eu vou conversar agora com o tenente da Polícia Militar, que está aqui no local e vai dar mais informações. O que foi que vocês apuraram aqui? Bom, a gente foi informado na via central sobre esse acidente que aconteceu aqui e nos deslocamos imediatamente para acompanhar e constatamos que o SAMU já tinha realizado atendimento juntamente com as vítimas e uma delas já chegou infelizmente a óbito. Segundo algumas testemunhas, a gente ainda está levantando até para auxiliar na perícia, o condutor da moto parece que avançou a preferencial, vindo a chocar com outro veículo. Estamos aguardando agora o pessoal da perícia que já chegou para iniciarem o trabalho deles para ver se a gente consegue concluir com o nosso trabalho. Segundo informações, o veículo, o carro, ele vinha aqui na Avenida Terencio Lima e o motociclista vinha na Mariome de Melo? Essa informação a gente não vai confirmar, mas pelo que passaram para a gente foi isso. Nós já conversamos com o condutor do veículo, tinha o condutor e mais três pessoas. E pegamos todos os dados e vamos fazer o relatório e encaminhar para a autoridade policial. O jovem, ele vinha sozinho ou ele vinha com alguém? Parece que ele vinha com mais outra pessoa, que foi socorrido pelo SAMU, mas essa informação a gente não confirmou ainda. E o que vai ser feito agora aqui no local? Aqui no local vai ser realizada a perícia, o recolhimento do material que está espalhado aqui, juntamente com o pessoal, o corpo, infelizmente, do jovem que faleceu e será encaminhado ao IML para as providências aí, juntamente com a família. É importante destacar nesse período de carnaval que a atenção tem que ser redobrada. Extremamente redobrada. A nossa cidade tem, infelizmente, um índice muito alto de acidente de trânsito. Muito embora a Polícia Militar tenha trabalhado, principalmente na parte de conscientização com as nossas campanhas e no nosso policiamento na cidade. Mas a gente não consegue atuar em todas as áreas. E também é necessário que a população também nos ajude, que ela tenha um pouco mais de cuidado, não só consigo, mas também com os terceiros que podem ser envolvidos em qualquer outro tipo de acidente. Obrigada pelas informações, tenente. Aqui no local já chegou também os familiares do jovem e também estão presentes os amigos que vinham com ele. Como os amigos mesmo estão bastante emocionados e acabaram relatando para a gente que eles vinham aqui na Marome de Melo, sentido do bairro, quando o sinal estava fechado. Então eles reduziram e o jovem, infelizmente, não conseguiu reduzir a tempo devido à velocidade e acabou colidindo aí no veículo. O jovem é identificado como Rodrigo Souza, de 23 anos e autônomo. Os familiares estão aqui desesperados ao saber da notícia. Infelizmente, é mais o jovem que perde a vida em acidentes de trânsito. Dessa vez, Rodrigo Souza, de 23 anos. Com imagens de Laurivaldo Monteiro e Raniele Carvalho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.